Chá de uchi amarelo com unha de gato. Você sabe para que serve esse chá? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Primeiro já compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam essas informações. O chá de uchi amarelo com unha de gato são utilizados nos tratamentos de miomas. Ovarios policístico, infecção urinária. Em caso de tratamentos para miomas, essas duas misturas têm se mostrado extremamente eficazes. Como que faz essa mistura? Vou te mostrar agora. Coloque uma colher de sopa de uchi amarelo em meio litro de água. Leve ao fogo e deixe ferver por 10 minutos. Você vai tomar ele na parte da manhã. Depois você vai pegar uma colher de unha de gato e colocar em meio litro de água. Leve ao fogo e deixe ferver por 10 minutos. Já esse chá de unha de gato você vai tomar na parte da tarde. Então é isso. Tomar o uchi amarelo na parte da manhã e a unha de gato na parte da tarde. Esse tratamento dura por 30 dias.